Muitos vêm caracterizados como guerreiros da era medieval para duelar, mas a batalha aqui não é violenta, muito pelo contrário, o objetivo é se divertir. A batalha consiste em duas pessoas se enfrentando com espadas, mas não precisa se preocupar, porque os armamentos são feitos de espuma e não oferecem nenhum risco. Vem-se quem conseguir atingir o adversário mais vezes. Vem mais para desestressar e é bacana, porque você revive esse momento medieval e é bacana mesmo para se divertir. Nós já tínhamos um evento de jogos há algum tempo, vamos fazer dois anos agora, e esse pessoal da Batalha Campal veio participar do nosso evento e gostou da oportunidade de expandir o hobby deles, mostrar para o pessoal essa questão da Batalha Campal, essa atividade diferente. O analista de sistemas, Paulo, trouxe o filho Matheus para conhecer a cultura medieval e acabaram se rendendo à Batalha Campal. O pai se mostrou mais ágil com a espada e derrotou o filho. Muito bacana, muito legal mesmo, muito diferente, nem sabia que existia isso, mas gostei bastante. Enquanto uns duelam, outros preferem enfrentar o adversário nas cartas ou nos jogos de tabuleiro. O encontro, que está na 13ª edição, permite que os aficionados por game se encontrem para jogar. A gente viu que os jogos estavam bem próximos da Batalha Campal, porque a temática medieval cativa todo mundo, né? E esse pessoal não tem tantos encontros desse tipo na região, mas agora a gente está tentando trazer esse ponto de encontro justamente para todo mundo que gosta, estar aqui falando a respeito e se divertindo. Mário participa do encontro desde julho do ano passado. Nesta edição, se juntou a vários participantes para aprender um novo jogo. Você não precisa nem saber jogar jogo nenhum, e a gente vai ensinando e explicando. Então, tem muito jogo que eu estou jogando hoje, que eu não sabia jogar, e ensino para o pessoal novo que vem, porque a gente aprende e a ideia é essa. Quanto mais pessoas sabendo jogar, mais pessoas teremos para jogar depois. Daniel participou pela primeira vez do encontro. Veio jogar Pokémon na versão cartas. Para ele, mais importante do que ganhar é fazer amizades. O que vale é amizade. É confraternizar, conhecer novas pessoas e fazer mais amizade. Ganhar também, né? Também, com certeza, né? Faz parte da brincadeira. O objetivo da organização é fazer com que o evento cresça ainda mais nas próximas edições. Todos os meses nós fazemos o evento. Se pudermos estar com a escuderia Batalha Campal, vai ser bom também. Vai conforme a agenda deles, tal. A gente casar isso. Quem quiser acompanhar as notícias e as datas, a gente tem uma página no Facebook. É só procurar o grupo Além do Muro. É só procurar o grupo Além do Muro. Amém. Galera Campal. Muro. Vamos lá.